Zito Rolim, eu quero dizer a vocês três, precisamos fazer uma grande união em prol do desenvolvimento, em prol de melhores condições de vida para esse povo de Platão. Os fatores precisam de nossa união, Zito, precisam de nossa união civil e precisam de nossa união, Pedro. Aqui eu convido vocês, nós já temos juros, um grande grupo político, em prol do desenvolvimento e por melhor condição de vida ao povo de Platão. Eu gostaria de encerrar o meu discurso.